Mário Fernando Bastos é um criador que desenvolve suas atividades em Juscimeira, município próximo a Rondonópolis, Mato Grosso. E na Fazenda Santa Maria, a cria de bezerros para comercialização, possui diferenciais que o mercado exige, um deles a precocidade. Mas esse trabalho exige também do produtor o uso de técnicas bem definidas e uma suplementação mineral específica, no caso, o Matsuda Topline Cria. Essas ovilhas vão entrar no trabalho de IATF na próxima estação e para que isso dê um bom resultado, ela tem que estar bem suplementada com estado corporal e nutricional perfeito, porque senão a IATF não vai ter o resultado. E com os produtos que a gente tem usado, o Topline Cria é o que tem dado o melhor resultado. De dois anos para cá, a gente tem usado exclusivamente o Topline Cria e o resultado melhorou bastante. Mesmo quando era feita a monta natural, já se viu um resultado. E com a IATF o resultado é melhor ainda. Ele vem trazer um melhoramento muito bom no índice final da IATF. Hoje, com o índice considerando-se a IATF mais o repasse, a fazenda, o ano passado, fechou com 91% de índice de preenche. E isso se deve ao trabalho de IATF, mas muito com suporte da suplementação mineral. E no caso do Topline Cria, veio agregar muito a esse resultado. E a preparação das matrizes aqui da fazenda Santa Maria começa desde cedo com a utilização do Topline Cria para as novilhas. Um trabalho que não apenas gera produtividade, mas também facilita o manejo com o rebanho. E ninguém melhor para falar a respeito disso do que João Lázaro, o responsável pela lida com o rebanho. Na verdade, o acompanhamento do gado aqui é desde as vacas ali com oito meses e meio de preenche. A gente já tira da invernada grande e coloca na maternidade. E a gente vem fazendo esse trabalho todo dia, cedo e à tarde. E já pega o bezerro desde o dia do nascimento até nessa idade. Todos os dias nós estamos olhando. E o manejo aqui é assim, sem gritaria, o manejo tranquilo, tudo normal. E eu costumo conversar com o gado. Você fala para alguém, a pessoa fala que é mentira. E quando eu chego aqui, estou conversando com o gado, estou chamando ele devagarinho, para não fazer aquele barrião, para não sustar o gado. Então, o meu jeito de trabalhar todos os dias é esse. Também de acordo, o médico veterinário Luiz Fabiano e o representante Matsuda, Cacílio Paulo, falam a respeito deste trabalho desenvolvido na Fazenda Santa Maria. A grande importância da suplementação mineral, correta dessas vacas também, tem um ganho direto nos bezerros. Uma vez uma suplementação correta, através do leite vai disponibilizar principalmente os micominerais que vão estar atuando no sistema imunológico desses bezerros. Visto que os bezerros ainda nessa fase, tem o sistema imunológico em formação. E com o auxílio dessa suplementação, o desempenho desse sistema imunológico se torna mais efetivo e com isso o bezerro também consegue ter um ganho adicional em função disso. É um cliente que toda a vida sempre procurou comprar os melhores touros, pensando na seleção das matrizes dele, que a fonte dele é produção de bezerro, a pasto. E ele sempre foi acreditando em tudo aquilo que era o desenvolvimento técnico que a nossa empresa também, ao longo do tempo, foi desenvolvendo. E com isso facilitou tudo para a gente. Hoje ele é uma referência para nós na região, porque ele usa praticamente toda a linha top que nós temos nos nossos produtos. Ele sempre, por ser uma pessoa técnica também, ele sempre acreditou nos produtos melhores que a empresa foi desenvolvendo. E com o passar da utilização desses produtos, naturalmente ele foi colhendo os resultados também. Ele mesmo já deu o depoimento dele, que ele tem atingido o índice a nível de 90% de preencheza na vacada. E é isso que deixa a gente feliz e satisfeito. A Matsuda agradece a mais um cliente pela oportunidade de mostrar que o investimento correto na mineralização gera ganhos consideráveis e que nessa parceria não falta satisfação. O produto tem que dar resultado e os números da fazenda estão mostrando que o resultado desse produto é indiscutível. O produto tem que dar resultado é indiscutível.